Oi galera, isso aqui é mais um vídeo hoje, e vamos fazer uma plotagem no vidro de adesivo, então acompanha aí hein. Oi galera, vamos plotar dois adesivos, vamos bater aqui ó, com o vidro também em cima. Estou mostrando para vocês a nossa parte. Olha quem está pegando o laço. Vou pegar dois adesivos de imóulnis na nossa parte. Agora vamos ao final do vídeo e vou pegar o intervalo de adesivo, se ver com os preços evertimos ao passo a passo, vamos lá ó, aqui vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.